A Gabi Makosf, nossa influenciadora da roça, tem um papel incrível em mostrar um estilo de vida autêntico e conectado com a natureza. Elas compartilham dicas valiosas sobre agricultura, cuidado com os animais, preservação ambiental e muitos aspectos relacionados à vida rural. Suas plataformas oferecem uma visão genuína e valorosa sobre a importância da terra, da sustentabilidade e da valorização do trabalho no campo. Além disso, muitas vezes, essas influenciadoras também promovem a valorização da cultura local, das tradições e das práticas, que são fundamentais para a comunidade rural. Sua autenticidade.